Vamos fazer as palmas Como é que é bom? Que gostoso Eu quero ficar aqui com você Não há nome acima deste Bendito seja o nome do Deus Bendito seja o nome do Senhor Nossa bala diante dele Bendito seja o nome do Deus Bendito seja o nome do Deus Bendito seja o nome do Deus Nossa bala diante dele Bendito seja o nome do Deus 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 Nome, graça, salvação e graça Bendito seja o nome de Deus Dome que dá esperança aos povos Bendito seja o nome de Deus Com amor, vencer, vencer E deve-se como será Bendito seja o nome de Deus Com amor, vencer, vencer E deve-se como será Com amor, vencer, vencer Bendito seja o nome de Deus Ele escreverá seu nome sobre nossas vidas Para sempre o louvaremos Bendito, bendito Bendito seja o nome de Deus E deve-se como será Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.